Eu tava doido e do nada apareci na sua casa E agora tô aqui mas tô preocupado que história é mal contada Seu nome é nó, o meu é calento, tô meio confuso sobre quem é tu Acordei na casa de um cara esquisito, então responde logo tu comeu Cê só quer me ajudar, tem que procurar o sentido pra viver Vou buscar a vinhada, me procurar, pelo visto alguém quer me ver morrer Qual foi? Não tô te entendendo, me criou desde pequena Botou minha cabeça prima e você cara rapaz Que vai me matar mesmo, choco meu back ligeiro É meu último pedido, então na moral tenha pena A fumaça toma conta, só não cumpri que não pude fazer Com que meus oponentes sentam me rolar Onde tá seu bem? É meio verdade em dizer se ajoelhado, mas a réu é que Eu engoli Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta Mas acha que vai ser fácil me matar É porque nunca me vou cheirar do de cara Qual foi seu comédia, talento demais Um soco, um soco, inglês na sua cara Você vai morrer, então diga bye bye Na ponta da faca ou no cano da alma Quando dá merda, cê chama o galê pra recompensar o mais difícil do mundo Pelo visto essa do que me percente Pela capa cala A agência de fuma, agência de fuma, agência de fuma, agência de fuma Eu não quero viver Que triste que eu perdi alguém que eu amava Não sinto mais nada em nada que eu faço Não quero continuar mais tão queixa sentido Olha que papo de capaço Dentro de organização Onde caçarão Que quer me matar? Eu serei a isca então Pra caçar o líder dele, Salazar Se o nó tá comigo, então não tem desculpa Uma perseguição de carro e precisou de ajuda Não quero ser pessimista, mas puta que pariu Eles duvidam de basso Certo de gelo na floresta, acho que isso vai da mesa Mas de vinta, mercenários estão procurando a gente Qual é nó? Temos que fazer a lupa Então atira em tudo que se mexe em nossa fuga Fudindo, tô cercado, troco que eu faço Que eu faço, odeio usar essa merda Mas ontem não dá saída Então me enxerto, me enxerto na veia Vamos recorrer com essa brisa E seu droga pesado, eu não faço isso em casa Qual foi, tá sentindo o dedo? Esmaga o seu cara, porrada e porrada O efeito vai durar por mais um segundo Melhor que se ativa, venha pra sofrer Porque hoje eu nunca lembro de respirar Pra quem queria ter dinheiro, não faço O alvo, o alvo vai dar trabalho Cara, eu não sei quem me botou a prêmio Pra ter tanto mercenário na minha porta Mas acha que vai ser fácil me matar É porque nunca me viu um cheirado de cor Qual foi sua comédia, talento demais Um soco, um soco, o inglês é sua cara Você vai morrer, então diga pay-pay Na ponta da faca ou no cano da arma Quando dá merda, cê chama o caleta A recompensa é mais difícil do mundo Pelo vista, sacou o que me pensei Vou dar tanto por ela que eu já fumo e tu C-C-C-C-A leve É só bater o fogo C-C-C-C-A leve Jurado de morte C-C-C-A leve Vou adianta essa porrada Te matou Jesus fez tudo ver doze Eu vou adianta essa porrada Eu vou adianta essa porrada